A CIDADE NO BRASIL 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 PÁGINAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E AGORA A GENTE ESTÁ RETOMANDO NOVAMENTE AS POUCOS A TENTATIVA DE AGREGAR E COGREGAR COLEGAS COMPANHEIROS E IRMÃOS COM ARTE COM ARTE É, porque a vida só vale se for com arte valeu gente Muito obrigado O Rubem é meu vizinho lá, estamos no mesmo prédio Nós descobrimos lá ele com arte e eu com o jornal só em três votos Com certeza O momento está numa crise Só vamos falar disso Vamos lutar pra vencer Mais uma Mais uma O Rubem tem uma outra coisa Ele é nosso representante Nós moradores do centro Ele é membro do conselho gestor da UBS República Exatamente A gente tem a quem reclamar hoje em dia Contra o nosso Naquilo que for necessário e possível Música 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 Música